Particularidades na pronúncia das músicas, ok? Você tem que considerar a melodia da música. Quando o pessoal canta, vai ter aquele tom de voz, vai ter o som, vai ter aquela... para que se encaixe melhor. E o que acontece? Uma palavra que você conhece em inglês, ou em português, ou em espanhol, a pronúncia é totalmente diferente na música. Então você pensa que é outra palavra. É muito possível que se alguém lesse a mesma letra de uma forma normal, como se fosse conversacional, você entenderia a letra perfeitamente. Mas na música, é diferente. E outra coisa, galera, a gente não conversa cantando. Literalmente, se você está querendo ser cantor, cantora, ok, você tem que escutar a música toda hora, tem que cantar toda hora para você aprender. Mas geralmente eu vejo que vocês querem aprender português para conversar com as pessoas no dia a dia, para entender e tal, algo do cotidiano. Então vocês têm que consumir mais conteúdo desse tipo. Música como tal, eu recomendo sempre tocando música de fundo, quando você vai fazer alguma coisa. em situações que você sabe que naquela situação você não tem como escutar um podcast, não tem como se concentrar bem. Então você coloca música, pelo menos música, entendeu? Pelo menos música. Mas se você quiser dedicar mais tempo para algo que é mais produtivo mesmo, para você melhorar sua compreensão, aprender a escrever, fazer todo o resto de português, é você consumir conteúdo nativo do Brasil, artigos, vídeos, podcasts, programas, filmes, o que seja. Eu já fiz vídeo falando sobre isso. Música é muito bom, é muito bacana. Esse vídeo é só sobre música. E eu estou falando aqui para vocês. Não fiquem cegos somente para música. Então é tipo, música, 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 eu estou praticando português, música, música, música. Não, eu escutei inglês muito tempo e não aprendi inglês somente ouvindo música. E muitos de vocês também já devem ter escutado inglês, se vocês ainda não falam inglês. E tipo, caramba, eu já escutei tanto inglês, mas eu não falo inglês. É aquela coisa, né? Quando acontece de eu encontrar um estudante e perguntar, e aí, como é que está com o português? Você tem consumido muito conteúdo em português nas últimas semanas? E a pessoa fala, eu estou ouvindo música todos os dias. Não, não pode. Somente música não dá. Você tem que aumentar o ritmo da coisa. Música? Somente música? Não. Agora também, outra coisa que é interessante para você, é atrair pessoas através de português. E como é que você pode fazer isso? O português é um idioma muito particular. Eu sempre falo assim, tipo, quando você diz que sabe português, é muito diferente de você falar que, ah, eu sei inglês. Porque inglês é esperado que você saiba. O mercado exige que você fale inglês. Você já aprende desde criança, no colégio, já está ensinando aquilo. Então, português se torna um idioma que você aprende mais por gosto pessoal. Você tem sua história com português. E você começou a aprender, não porque você teve que aprender, geralmente, mas porque você queria aprender. Então, escutar música em público, você pode escutar na praia, no carro, e isso vai fazer com que pessoas que te escutem, escutando música em português, se aproximem de você, né? Se eu sei português, eu estou em um lugar que não fala português. Eu sei que não é todo mundo que fala português. E aquela pessoa está ouvindo música em português, e aí, tu escuta essa banda aí, tu fala português, é uma desculpa para você conversar com alguém, entendeu? Camisa de banda, você pode usar uma camisa de banda do Brasil. Quando você for no Brasil, compre camisa de banda. Você está lá andando na rua, como acontece com os roqueiros também, quando eu olho as camisas, né? Eu já escutei muito quando eu usava camisa de banda, né? Passava e falava, é, camisa bacana aí, gostei da camisa. Você não vai ver ninguém falando isso se você tiver uma camisa de marca, dessas grifes, né? Marca de grife, Calvin Klein, não sei o que, se você está andando, e alguém, ui, que camisa bacana, ninguém vai falar isso, ok? Então, o pessoal se identifica muito com a música. Se você estiver usando uma camisa de banda, aí as pessoas vão olhar, quem sabe português, ou uma camisa que tem uma frase, um verso de uma música em português, a galera vai fazer comentário, com certeza. Quem sabe português vai ficar pelo menos assim, tipo, ai, será que eu falo com essa pessoa ou não? Pelo menos vai ter a ideia, né? Vai ter aquela vontade de fazer aquilo. Outra coisa também é você pedir música num bar com os amigos. Ei, coloca aí no DJ aí, coloca aí uma música aí no bar. E você prestar atenção nas pessoas que gostam dessa música. Talvez você está em um lugar e você toca uma música do Brasil, você vê gente cantando, você vê gente se mexendo, você, caramba, tem mais gente aqui que gosta de música em português. Aí você pode se chegar nessa galera e, tipo, perguntar. Tipo, aí, você escuta português? Você gosta de música em português? Ou até mesmo, se você é a pessoa animada que pediu a música, né? Alguém pode falar, ah, você é do Brasil? E minha bateria foi embora. Já falando aqui de se expor em público, né? Numa situação como essa, você pode ir além disso, né? Além de somente pedir uma música no bar. Você pode ir num lugar que tem karaokê. Você pode cantar em português, em público. Ou também você pode cantar com os amigos em casa, né? Tranquilamente, sem passar vergonha em público. Pra galera que é mais competitiva aí também, tem uma opção de você jogar através da música, né? Tem uma página que se chama Lyrics Training. Tem uma letra. No momento que vai aparecendo a letra, dependendo do nível que você colocar, quanto mais avançado é o nível, menos aparece da letra. Então você escuta e você tem que completar a letra. Quando você coloca iniciante, a letra vem praticamente completa. Você coloca somente algumas palavrinhas. E na medida que você vai avançando, vão tirando várias palavras e você, caramba, você praticamente tem que transcrever a letra da música. Então você escuta, você... No nível avançado, no mais avançado, já se torna uma mistura de você entender perfeitamente o que você tá ouvindo e você escrever rápido em português. Você digitar rápido. Ou no celular também, né? É muito bacana, é bem divertido. Claro também aí que você pode consumir conteúdo no YouTube de videoclipes, né? Antigamente, pelo menos, né, saía sempre os vídeos, os clipes das músicas, né? Naquele tempo da MTV e tal, não sei o quê. E hoje em dia também tem muitas bandas que têm seus vídeos e tal. Mas uma coisa que eu notei um pouquinho, assim, a diferença é que nas antigas, os vídeos, eles eram mais relacionados com a letra. Mas hoje em dia, muitas vezes você vê os vídeos e você, caramba, o que esse vídeo tem a ver com essa letra, né? O que é isso? Caso você encontre alguns vídeos que realmente tem a ver com a letra, bacana demais. E é bom porque visual, né, você tá ali, é bacana porque você associa as palavras com o que tá acontecendo na cena. E um detalhe, quando for procurar no YouTube, coloque no YouTube Brasil, ok? .com.br. Você também pode mudar as configurações lá no YouTube pra colocar resultados em português. E também pra quem gosta de se aprofundar muito na música, de saber muitos detalhes sobre as músicas, você pode escutar podcast que fala sobre música, ok? Em geral. É uma forma também de você tá aí acompanhando a indústria da música, né? O que é que tá acontecendo na área da música. Já que eu mencionei anteriormente aí do karaokê, que a gente faz assim pra se divertir, né? Pra brincar, tal, você quer. Eu sei que tem pessoas que querem cantar mesmo, que querem cantar de verdade mesmo, profissionalmente. Tem a forma básica de você fazer isso, né? Você pode ouvir muitas músicas no YouTube com karaokê. Tem muitos tutoriais na internet também aí no YouTube grátis. Você pode se gravar e você ouvir como você tá cantando pra ver como é que tá mais ou menos ali o tom, se tá bom, né? Se você tá bem afinado, se você tá bem afinada. Ou também, você quer avançar mesmo nisso aí pra um nível profissional, aí você vai pro nível pro e você procura cursos de canto em português. E na internet tem um montão. Você sabe que hoje em dia você encontra praticamente tudo na internet. Já falando de cantar, eu tenho uma amiga que ela aprende as letras da música super rápido. Sabe aquele pessoal que começa a ouvir uma música pela primeira vez? Nem acabou a primeira vez que tá ouvindo a música. Essa pessoa já tá cantando o refrão. Nossa senhora! Então, tipo, a terceira vez que essa pessoa escuta a música, essa pessoa já canta a música completamente. Eu fico impressionado. Caramba, será que eu sou muito lento pra aprender? Ou será que é porque não me dou o trabalho de aprender a letra como tal? Eu somente foco mais no som. Eu sou mais assim, de ritmo. Sim, isso acontece comigo. Eu escuto música várias vezes. Mas se você falar, escreva a letra dessa música. Eu, cara, não sei, a letra completa não. Mas já escutei, tipo, 200 vezes a música. E pra você que toca instrumento, você pode ver tutoriais também na internet, né? Se você toca violão, cavaquinho, qualquer instrumento você pode colocar aí na internet pra ver tutoriais de pessoas brasileiras ensinando como tocar esses instrumentos. Guitarra, ou o que seja, piano, teclado, o que seja. Em português, ok? Porque aí você vai ter a oportunidade de associar o que essa pessoa tá falando, ensinando, né? Como se toca, isso e aquilo. Associar com o gesto que essa pessoa tá fazendo. Ela tá mostrando lá no tutorial, você associa uma coisa com a outra e melhora a sua compreensão. Claro também, você vai estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Vai estar aprendendo a tocar um instrumento através de português. Agora, galera... Agora, galera... Agora, galera... Agora, galera...